Se torne afiliado da loja Místico Zen e receba comissões por cada venda realizada através do seu link de afiliado. Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o vídeo número 24 da série sobre leituras das mãos. Se você tem interesse por estes temas, o link com todos os vídeos desta série está aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre quebras na linha do amor ou na linha do coração, que é esta linha aqui. E estas quebras podem significar afastamento, separação ou algum tipo de desilusão amorosa. Uma quebra, basicamente, é algo parecido com isto. Eu vou até utilizar aqui a linha do coração, que é esta. Vou separar aqui. Então existe um espaço, uma quebra. Isto é uma quebra na linha do coração. Esta quebra, como eu disse, é um contratempo emocional. Mas ela pode, por exemplo, estar sobreposta. Ela pode estar desta forma. Então, ela estando sobreposta, isto significa que a pessoa vai conseguir se recuperar deste contratempo. E, muitas vezes, ela vai conseguir até estar numa situação melhor depois que aquele espaço que tem a ver com o contratempo. Que aqui no meu exemplo será este pequeno espaço aqui. Onde as linhas estão sobrepostas. Então, esta será uma quebra comum. E eu vou estar falando sobre isto aqui neste vídeo. Esta será uma quebra sobreposta. Por que eu estou explicando isto? Estes são os dois padrões de quebra. Então, uma quebra pode ser desta forma ou pode ser sobreposta. Lógico que todos os exemplos que eu vou utilizar aqui são quebras comuns. Mas, se por acaso a pessoa tiver uma destas quebras que eu vou colocar aqui e estiver sobreposta, é porque vai haver uma recuperação. É lógico que existe aqui outro exemplo que eu vou falar para vocês sobre recuperação mais à frente. Pergunta que sempre fazem todos os vídeos aqui na série, pessoal. Presta atenção. Vou analisar a mão direita ou a mão esquerda. Você tem que analisar, se você for analisar uma das suas mãos, você tem que analisar a sua mão dominante, que é a mão com que você escreve. Ou aquela mão com a qual você assina o seu nome, caso você escreva com as duas mãos. Mas, se você escreve com a mão direita, sua mão dominante é a mão direita. Se você escreve com a mão esquerda, a sua mão dominante será a mão esquerda. Ah, Denis, por que a mão dominante? Porque a mão dominante, ela representa a sua vida atual. Aquilo em que a sua vida está se transformando. A sua mão não dominante representa as suas últimas encarnações, seu passado. Representa a herança kármica que você trouxe. A sua mão dominante, se você escreve com a mão direita, será a mão direita. Se você escreve com a mão esquerda, será a mão esquerda. Representa o seu presente. Então, as linhas da mão dominante, elas se alteram. E é nesta mão que a análise é feita e que essas quebras vão ter importância. Ah, tá bom, Denis, você está falando isso aí, mas, e se eu olhar aí para os seus exemplos e depois, no final do vídeo, chegar, eu encontrar as mesmas quebras na minha mão esquerda? O que é que isso significa? E sendo eu, escrevendo eu com a mão direita. Ou seja, a minha mão esquerda é a minha mão não dominante. Bom, se o seu caso for esse, a sua mão esquerda é a sua mão não dominante, significa que você trouxe essa tendência já de outra vida. Não é algo que tenha a ver com uma desilusão, um rompimento que vai acontecer nesta vida, nesta encarnação, ok? Agora, se aparece na sua mão dominante, na mão com que você escreve, ok? Então, é uma tendência que faz parte dessa vida. É uma tendência. Guarde esta palavra, guarde este termo. É um termo muito importante na leitura das mãos. É uma tendência, não é uma sentença, ok? Não é o seu destino. É algo que vai poder ser modificado conforme você vai modificando ou melhorando determinados aspectos da sua vida. Isto também vai se modificando. Esses contratempos, eles têm uma causa, não é? Eles têm uma causa, têm um porquê. A pessoa, ela teve algum tipo de... Uma determinada postura. Então, o que é que eu vou falar aqui nesse vídeo? Eu vou falar de, basicamente, sete causas que vão ter a ver, principalmente, com o posicionamento e com o tamanho, com o tamanho do espaço que fica na linha. Com o posicionamento, onde é que aparece, não é? E essas causas podem ter a ver com várias coisas. Pode ter a ver com traição, pode ter a ver com questões ligadas ao dinheiro, comunicação. Pode ter a ver com a pessoa ser prepotente ou querer ser o centro das atenções. Tem a ver com várias... Eu vou falar aqui de sete possibilidades, ok? Por quê? Porque uma quebra na linha do coração ou na linha do amor, ela pode aparecer em vários lugares diferentes. Dependendo do lugar onde aparecer, o motivo vai ser diferente. Esta é a primeira possibilidade. Então, estão vendo que tem uma quebra aqui abaixo do dedo mindinho? Quando esta quebra aparece abaixo do dedo mindinho ou do dedo de mercúrio, tem a ver com problemas causados no relacionamento. O relacionamento terminou ou passou por alguma fase difícil. Por quê? Porque existiram problemas relacionados ao dinheiro, a dívidas, ou a pessoa, ela gasta mais do que tem, enfim, alguma coisa relacionada com o dinheiro. E também tem a ver com problemas relacionados à comunicação. Desde falta de comunicação, uma pessoa pensa uma coisa e a outra assume outra coisa. Mentiras também entra aí na falta de comunicação. E traições também têm a ver com os motivos de problemas que uma pessoa pode ter num relacionamento por ter esta falha. Então, isto tanto pode ser algo que já aconteceu na vida da pessoa, principalmente se estiver aqui no dedo mindinho. 90% das pessoas que têm esta marca aqui, uma falha, uma quebra na linha do coração, na altura do dedo mindinho, é porque é algo que aconteceu nas primeiras décadas, até os 20 anos no máximo. Não é via de regra, mas geralmente é assim, por isso que eu coloquei 90, não coloquei 99. Tudo bem? Então, se a quebra estiver aqui, tem a ver com isso tudo que eu falei, com dinheiro, com mentiras, com traições que aconteceram no relacionamento e o relacionamento acabou. Ou a própria pessoa que tem esta marca na mão é que mentia e se endividava e isso acabou sabotando o relacionamento. Ok, então vamos voltar aqui a desenhar a linha. Depois tem esta outra possibilidade, que será a segunda, que tem a ver com o dedo anelar ou o dedo de Apolo, que é esse aqui, não é? O dedo anelar, o dedo de Apolo, o dedo do Sol. Provavelmente a pessoa gosta de ser o centro da atenção. É por isso, não é por acaso que este dedo se chama dedo do Sol. Ok, então a pessoa gosta de ter o holofote em cima dela. A pessoa, ela geralmente, ela é uma pessoa controladora ou ela atraiu pessoas controladoras para a vida dela ou existiu competição dentro do relacionamento. Sabe aquelas situações, um compete com o outro, não é? Tem um casal, estão casados, enfim, estão namorando e um quer ser melhor do que o outro. Um tem uma carreira, mas o outro quer ser melhor na carreira. Enfim, existe ali algum tipo de competição. Pode ser competição deste gênero que eu exemplifiquei aqui ou pode ser competição por atenção. A pessoa começa a competir, por exemplo, com os amigos do companheiro ou da companheira para ver quem é que chama mais atenção, quem é que tem mais amigos, enfim. Existe algum tipo de competição que vai criando fricção e problemas no relacionamento. Então, esta será a segunda causa. Falha, uma quebra abaixo do dedo de Apolo. E também tem a ver com a pessoa ser controladora, ok? Controladora ou querer ser o centro das atenções. Depois a gente vai passar para esse dedo aqui, que é o dedo médio, que é o dedo de Saturno. Então, imagina que a pessoa tem uma quebra que tem a ver com rigidez. A pessoa é rígida na forma como ela encara a vida. Ela é rígida dentro do relacionamento. Ela não é flexível. Ela precisa aprender a flexibilizar, ser mais flexível dentro do relacionamento. Dênis, o que é isso? O que significa isso? Imagina, isso é só um exemplo, mas imagina que a pessoa acha que... Ah, não. Você começou a namorar ou você está casado. Você tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Então, a pessoa não é flexível, acho que diz tudo, não é? Ela tem aquela forma de ser e ela não tem jogo de cintura para levar os desafios que vão aparecendo no relacionamento com o jogo de cintura. Ela é uma pessoa rígida. Então, ela acaba sendo rígida com os outros e rígida com ela própria. Este traço, ou uma quebra abaixo deste dedo, também tem a ver com ser dependente do outro e isso acaba sabotando o relacionamento ou também tem a ver com a pessoa não querer assumir responsabilidades na vida. Então, a pessoa, ela basicamente é irresponsável. E é muito comum a pessoa, quando tem uma quebra aqui na linha do coração, ser aquele tipo de pessoa que entra e sai de emprego. Ela entra no emprego, fica lá algumas semanas, uns meses, sei lá, depois tem um problema e ela é mandada embora. Então, ela tem muitos altos e baixos na vida também, ok? E isto, em algum momento da vida dela, ela tendo esta quebra, significa que em algum momento isto sabotou, isto prejudicou, criou alguma fricção no relacionamento. Agora, vamos imaginar que a quebra, ela aparece, quando a gente fala do dedo indicador, a quebra pode ser qualquer coisa que apareça a partir desta divisão entre o dedo indicador, o dedo de Júpiter e o dedo médio, ok? Qualquer coisa a partir daqui, pode ser aqui, pode ser mais para frente, pode ser depois, ok? Já é considerada uma quebra que tem a ver com o dedo indicador. A partir da divisão e quais são as causas de problemas aí quando a pessoa... Que tipo de problema que a pessoa poderá ter tido no relacionamento? Essa pessoa, uma das coisas importantes dizer aqui, é que se ela tem essa marca, ela tem uma mente fechada. Uma pessoa que tem a mente fechada, é aquele tipo de pessoa que ela acha que ela está sempre certa, ok? É uma pessoa que ela chega a ser arrogante, não que isso seja via de regra, mas em alguns momentos ela pode ser arrogante. Assim, pegando mais pesado, A pessoa pode ser agressiva também, tendo uma quebra no início ou abaixo do dedo indicador. Ou simplesmente, não é nada disso que eu acabei de dizer, simplesmente a pessoa, ela só tem falta de autoconfiança. E a falta de autoconfiança acaba sabotando o relacionamento dela. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam que todas as linhas da mão dominante, elas se alteram. Portanto, se a pessoa trabalhar, se ela melhorar esses aspectos, a partir do momento que ela toma consciência, porque às vezes a pessoa tem esses problemas, vamos dizer assim, ou essas posturas dentro dos relacionamentos, e passam-se muitos e muitos anos até ela entender que ela própria está sabotando ou ela está atraindo pessoas que têm esse tipo de postura, ok? Ah, Denise, mas como é que eu vou saber se é uma coisa ou se é outra? Bom, a análise das linhas das mãos, ela não é feita apenas olhando para uma mão. Eu estou dando... Por isso que eu disse para vocês pensarem na palavra possibilidade, porque você nunca vai olhar para uma mão de uma pessoa e dizer, olha, se tem quebra aqui, é isso e acabou. Não, você tem que olhar outras mãos, você tem que ver... Outras mãos... Tudo isso vai influenciar, se não, todas as pessoas são iguais, né? Então, todas as pessoas que tiverem uma quebra aqui vai ser a mesma coisa. E não é verdade. Vai depender do todo, ok? Eu, quando faço análise, eu estou sempre comparando uma mão e outra. A análise é sempre feita a partir da mão dominante, mas sempre comparando as duas mãos e tudo que a gente encontra na mão, ok? Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está aqui abaixo na descrição. Tem também o link de um vídeo onde você pode ver como é que eu entrego as minhas análises das linhas das mãos, ok? Então, vamos lá. Eu disse que eram sete, não é? Até agora, eu dei quatro possibilidades aqui para vocês. Então, o próximo exemplo que eu quero dar é algo parecido com isso. Não importa, não importa abaixo de qual dedo esteja. O que importa é que exista uma grande lacuna, ok? Então, neste quinto exemplo, o que é importante aqui é que existe uma grande lacuna. Pode estar mais para frente, pode estar mais para trás, mas é um grande espaço na linha do coração. E isto tem a ver com uma grande ruptura de relacionamento, com uma grande quebra no relacionamento. Imagina aqueles relacionamentos que terminam por uma coisa muito forte, muito grande, um grande processo de separação, uma grande desilusão. A pessoa toma aquela punhalada nas costas e perde o rumo, perde o chão. É uma coisa grande, não é uma coisa qualquer, ok? Geralmente tem a ver com relações longas que acabam por um motivo qualquer e a pessoa fica mesmo afetada, traumatizada. Esta é uma marca que leva muito tempo, a pessoa leva muito tempo para se curar, ok? Então, tem a ver com espaço grande. Esse espaço pode aparecer em qualquer parte da linha. Agora, tem uma outra possibilidade que é a seguinte. Imagina o seguinte, a pessoa tem uma quebra entre o dedo mindinho e o dedo anelar, ok? Neste espaço aqui, tudo bem? Ela tem uma quebra entre o dedo de mercúrio e o dedo do sol, ok? Então, este é um detalhe. Primeiro detalhe que a quebra está aqui. Isto só serve quando a pessoa tem este comprimento de linha e a linha termina abaixo do dedo indicador. Se a pessoa tiver uma quebra aqui, neste espaço que eu coloquei, e a linha dela tiver este comprimento e for curvada para cima, significa que ela vai ter sim um contratempo, uma desilusão, até uma separação no relacionamento dela. Vai ficar triste, enfim. Vai ter uma desilusão amorosa, mas lá na frente ela vai conseguir se recuperar. Ah, Denis, mas isso não pode acontecer com outras possibilidades que você falou? Sim, claro que pode, mas aqui eu estou dando um exemplo que você pode basicamente quase que 95%, ter 95% de certeza de que isso irá acontecer só analisando a própria linha. Então, só nesse caso, ou seja, a linha tem esta curvatura, ela é curvada para cima, pode ser mais curvada do que eu desenhei aqui, mais curvada, menos curvada, o que importa é que o final da linha termine apontando para cima, não para baixo, e deve ir até o dedo indicador e, no caso, ter esta arrutura aqui entre esses dois dedos. Ou seja, a pessoa, ela vai ter, aquilo vai ser apenas uma transição. É por isso que eu estou focando aqui na questão do entre os dois dedos. Então, uma transição, a pessoa tem uma transição, tem um contratempo, e ela vai conseguir se recuperar, ok? Pode se recuperar em outras situações? Pode. Não pode se recuperar, talvez, na próxima situação que eu vou colocar aqui, e vocês vão entender porquê. Na verdade, pode, se ela conseguir trabalhar o que ela precisa trabalhar nela própria para deixar de ter esta atitude. Mas aqui, em muitas das outras, ela consegue se recuperar. Naquela, do espaço aberto, vai ter mais dificuldade, mas a questão aqui não é nem se recuperar. Eu penso que consegue se recuperar de todas, vamos dizer assim. A questão é que, aqui, tendo este padrão de linha, a pessoa, ela vai ser feliz no amor. Ela pode, ou seja, ela teve um contratempo, ela vai ter um contratempo em alguma altura da vida dela, provavelmente no início da vida, mas a linha dela com este desenho já diz que ela vai conseguir ultrapassar os sabores desta desilusão e vai encontrar o amor, vai ser feliz, ok? Basicamente é isso. Bom, então vamos lá. Eu disse que o próximo exemplo, que já é o sétimo exemplo, que já é o sétimo exemplo, é um exemplo mais difícil da pessoa se recuperar, porque aqui a única forma dela se recuperar é ela se cuidando mesmo. Então, o que é que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar um traço intermitente. Basicamente é um traço que aparece quebras em vários pontos. Então, eu vou exagerar e vou colocar assim a linha bem fragmentada. Então, ela tem várias quebras. Isso que é um traço intermitente. Basicamente, este tipo de traço, ele também é comum aparecer em linhas longas, pode aparecer em linhas mais curtas, mas é uma pessoa difícil. Essa pessoa é uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil de agradar também, ok? Aquela pessoa que ela é caprichosa, aquela pessoa que não está feliz, nunca está feliz com nada e nunca está feliz dentro do relacionamento. É muito comum a pessoa estar sozinha. Não, eu vou ficar sozinha, agora eu quero estar sozinha. Aí ela começa a pensar assim, não aguento mais estar sozinha, preciso de alguém, ninguém pode ficar sozinho, isso aqui. Porque ela começa um relacionamento. Aí começa o relacionamento, ela começa a sabotar, a ser caprichosa, a querer... Enfim, tem muitos altos e baixos. As quebras também têm a ver com muitos altos e baixos na vida amorosa. É uma pessoa que é difícil de agradar, ela nunca está contente. Então, ela tem sempre essas quebras. O problema, pelo menos dentro da minha experiência, o problema que eu vejo quando a pessoa tem esse tipo de traço... Bom, ela primeiro, ela não aceita essa informação e segundo, ela acha que ela está certa. O mundo inteiro está errado. O problema é que depois ela vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Se ela tiver sorte, ela vai entender isso muito lá na frente, com depois os 40, depois os 50 e já perdeu muitas oportunidades aí de criar uma coisa melhor. Então, este é o meu sétimo exemplo. Linha intermitente. Falo de uma pessoa difícil. Portanto, pessoal, hoje foi um vídeo para falar das quebras na linha do coração, ok? E você, já conheceu alguém que tem essas quebras? Tem alguma dessas quebras que eu coloquei aqui nos meus exemplos? Você consegue associar com algumas dessas coisas que eu falei aqui? Ou você acha que tem a ver com outras coisas? Deixe aqui nos comentários. Pessoal, não se esqueçam, sempre olhar para a sua mão dominante. Você pode comparar as duas, mas é a sua mão dominante, a mão com o que você escreve, ok? Não se esqueçam que essas linhas da mão dominante, elas se alteram. Isso não é uma sentença. Você não precisa ter esta tendência na sua mão para o resto da vida. Você precisa melhorar o que precisa ser melhorado na sua atitude, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e clique no gostei. E não se esqueça, não deixe de seguir o nosso Instagram. A gente também está pondo muito conteúdo legal lá e a sua vida vai ser muito melhor se você seguir o nosso Instagram. Então siga o nosso Instagram, Místico Zen, ok? Um abraço e até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.